Olá alunos, sou o professor Irivelton Fontana de Laate, docente da disciplina de anatomia humana aplicada à educação física. Nós vamos trabalhar então o conteúdo de anatomia humana visando a formação do professor de educação física nessa disciplina. Então a anatomia humana descende aí de séculos e séculos na vivência da sociedade e com isso o estudo da anatomia também é muito importante para os profissionais de educação física, no caso aqui os nossos professores. A disciplina vai ser dividida em sete unidades, onde nós vamos trabalhar desde a primeira com relação ao histórico da anatomia, que seria a introdução à anatomia humana, e as outras seis unidades sobre as questões ligadas aos componentes que a anatomia estuda, principalmente no seu aspecto macroscópico. Então vocês verão diferenças entre a anatomia para a fisiologia. Aqui na anatomia nós vamos ficar mais preocupados com o corpo humano no seu aspecto macroscópico, as suas estruturas. Então um dos objetivos da disciplina é estudar o aspecto visual das estruturas do corpo humano. O funcionamento, ele também faz parte da anatomia, mas ele tem uma visão para outras disciplinas. Então aqui nós vamos trabalhar exatamente nessa proporção da contribuição do estudo da anatomia na formação do professor de educação física visando realmente essas estruturas. As unidades então estão divididas, como eu falei na primeira, na introdução à anatomia humana. A unidade dois nós vamos estudar a osteologia, que é o estudo dos ossos do corpo humano. A unidade três nós vamos estudar articulações, extremamente importante para o professor de educação física. A unidade quatro, o estudo da miologia, que é o estudo dos músculos do corpo humano. Sempre muito interessante quando a educação física abarca esse conteúdo, porque é de muita curiosidade dos alunos, não só da educação física, mas também dos alunos da escola, sobre a questão dos músculos, dos grupos musculares do corpo humano. A unidade cinco é o aparelho circulatório, então o sistema circulatório nosso do corpo humano, coração, vasos, artérias. Na unidade seis a gente compartimentalizou visando a emenda da disciplina com sistemas e aparelhos respiratório, digestório, gênito urinário, que vai dar um panorama para o aluno do funcionamento desses sistemas. E na unidade sete nós teremos o sistema nervoso, independente das outras situações de componente curricular, que é importante estar lá isolada para entender o funcionamento do nosso corpo fechando com o sistema nervoso. Esperamos que vocês, ao longo desses estudos das sete unidades, possam chegar aos objetivos da disciplina e reconhecer as estruturas anatômicas, entender que essas estruturas são importantes para o movimento humano, para o professor de educação física, porque vão ser base não só para esse primeiro momento, no primeiro ano de um curso de graduação, como para os outros quatro anos aí que vocês têm pela frente e para a carreira profissional. Anatomia é uma disciplina base, então para isso é importante o entendimento dela para que no futuro, nas próximas disciplinas, o aluno tenha o conhecimento para levar as dúvidas em disciplinas mais aplicadas aí à educação física. Bons estudos a todos e qualquer dúvida temos aí os nossos fóruns de discussão, o contato direto com os tutores, com o professor da disciplina, que vai ajudar muito na complementação dos estudos. Legenda Adriana Zanotto